A buchada de bode na medida para o senhor comer, para nós todos comer. Ô, Glória! Vai. Aí ele disse, quem é? Eu digo, a Cristiana Maria dos Santos, uma serva de Deus. Ô, Glória! Olha aí, tá vendo, Aninha? Você disse no vídeo, já sou isso? É? Você disse a conversa toda? Aonde? Lá no vídeo, no outro? Sim, se agora você não saiu, é problema no telefone. Eu vou postar o vídeo, quando eu postar eu vou assistir, para o Aninha ver onde você falou isso. Tá vendo, Aninha? Tá. Você falou? É. Você falou? Falei, agora... E quem estava gravando? É? Quem estava segurando o telefone? Ele. Não, ele estava aqui na mesa gravando. E eu estava na onde? Você estava lavando roupa para ele. Ah! Aí, agora se ele não gravou, problema dele. Agora que eu falei tudo isso. Da Cristina? É. Você falou o nome dela? Lógico, Cristiana Maria dos Santos, uma serva de Deus. É, assista, gente, o vídeo, que é pra ver. Qual foi o vídeo que ele falou, é isso. Tá vendo? Hoje ele está adibuhando o feijão, viu? Olha. Eu vou ver pra vocês verem se o Gerson fala a verdade direta, ou se ele gosta de umas queimadas. Cristina, você gravou isso aí? Oi, que o povo já está desconfiando das suas histórias, viu? Oi. Eita, meu pai do céu, Cristina. Cristina, é o povo que diz essa história se escreve. Aí ele perguntou o Gerson. O povo diz, é? É. Misericórdia. Eu digo assim, ah, quem sabe quem é o Gerson é eu. Ele já fez um lanche aqui pesado. Ah, nós damos um bilhão.